Este programa é livre para todos os públicos. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com o teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com o teu povo, nossa mãe sempre será. Nossa mãe sempre será. Que alegria chegar em sua casa, gente. Hoje é o último dia do mês de março, mês todo especial. Aliás, foi o mês do meu aniversário, tanta gente linda fez aniversário também neste mês. Quero chegar em sua casa já te convidando a oração. Vamos agradecer a intercessão de Nossa Senhora conosco em cada dia deste mês. De forma muito particular, eu quero com a família Canção Nova, com os meus irmãos de comunidade, agradecer a você que nesse dia está sendo para nós canal da providência divina. Quanta gente nesse dia fez a sua doação chegar até nós. Então, meu agradecimento. Deus abençoe você. Que Nossa Senhora também possa prover em sua família todas as graças materiais e espirituais. Muito obrigada por tudo aquilo que você faz e realiza por essa obra de evangelização. Que bom estarmos juntos. Vou colhendo hoje comigo o Padre Wagner Bahia. Sua bênção, Padre. Deus abençoe. É uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez, né? Quero agradecer a Deus por esse presente de já pelos 91% alcançado, né? Que maravilha, né? Sim. E a gente está aí fechando a campanha, graças a Deus. Contamos já com tantos pics, né? E tantas doações estão chegando até nós. Deus lhe pague. Queremos rezar também por todos aqueles que estão precisando de uma graça especial, né? Que está fazendo a sua doação, mas que necessita também das nossas orações, da visita de Nossa Senhora, a sua casa. visitando o Brasil, pedindo ela por toda a graça também para o nosso país, né? Que está precisando muito, né? Rezando hoje por esse momento tão sublime, encerrando esse mês de março, né? Já chegando no finalzinho do mês de março, começando o outro mês. Pois é, Padre. Nós vamos agradecer o mês de março e já consagrar o início de um novo mês, que é o mês de abril. Mas, olha, eu também quero me unir em oração com o Padre Wagner Bahia, com você em sua casa, pela saúde e recuperação do querido Santo Padre, o Papa Francisco. Nós estamos acompanhando a sua recuperação em oração, oferecendo muitas avemarias, né? O Papa Francisco, ele sempre vem nos pedir uma ave maria. E mais do que nunca, agora nós estamos unidos, né? Oferecendo 53 avemarias. Claro, é uma multidão conosco. Nós rezamos aqui pelo nosso Papa. Gente, hoje eu estou com uma blusa nova, que é lançamento da Canção Nova, Nossa Senhora Auxiliadora. E olha só, o nosso vestuário transmite a fé. E com esta blusa, eu quero dizer pra você, nós temos com quem contar. É Nossa Senhora Auxiliadora, a patrona da Canção Nova. Nossa Senhora, este auxílio seguro. Seja qual for a sua situação, seja qual for a sua dificuldade, o seu impossível, confie na intercessão da Virgem Maria. Nossa Senhora, nesta hora, quer ser pra você e sua família um auxílio. Como no dia de ontem eu recebi uma ligação de um pai, que a sua filha estava enferma, hospitalizada, a Luísa, lá em Minas Gerais, na cidade de Mariana. E eu dizia pra ele, papai, vamos rezar juntos. E eu ainda disse pra ele, às quatro horas da manhã, eu vou estar enviando pra você o link do Rosário da Madrugada. E vamos suplicar juntos pela melhora da sua filha. E hoje eu recebi a notícia que a Luísa está de alta, está em casa. Então, meus irmãos, vamos confiar as nossas intenções, nesta hora, a Nossa Senhora. Nessa certeza, eu também quero acolher os meus irmãos peregrinos, que estão conosco aqui no rincão do meu Senhor. Sejam todos bem-vindos para rezarmos a nossa mãe, que tanto nos ama e quer cuidar de nós. Acolhe também hoje aqui o Giba. Olá! Oi, Sônia, Deus abençoe. Padre, sua bênção. Cláudio, estamos juntos. Obrigado pela presença aí. Quero rezar também pelo Papa, né? Pela saúde dele, colocar aí no terço. Por toda a família Canção Nova, né? Que tanto ajuda essa obra a evangelizar. E por você que está aqui, bem-vindo, viu? Bem-vindo, bem-vinda. É uma alegria poder rezar junto com vocês aí o terço. Deus abençoe. E aproveitando a presença do Giba aqui, né? Vamos testemunhar, né? A grande graça também que você e a sua esposa Flávia, né? Estão aí contemplando a cada dia o milagre, né? Que graça, né? Quero até mandar um beijo para ela, né? Ela está acompanhando em casa, meu amor, Flávia. E minha filha, Maria Ester, né? Pois então. Está no ventre da minha esposa. Isso aí, estamos unidos. E eu quero rezar também pela cofundadora da obra de Maria, que é a Maria Salomé, que está aniversariando nesse dia. Nosso abraço, nossa oração para você. Vou rezar também por alguns pedidos de oração que eu fui recebendo quando cheguei aqui no rincão do meu senhor. Padre, vai falando as suas intenções que eu vou me organizando aqui. Então, eu quero rezar hoje pela Rosiane Marques, lá de Porto Velho. Ela está precisando de uma graça. Silvana, lá de Mococa. Pelo aniversário hoje do Matheus Ambuquerque, 26 anos, que está em Giparaná. A família dele está aqui, lá de Rondônia. Também a Norma e o Célio vieram aqui agradecer a Nossa Senhora por tantas graças alcançadas em suas vidas. E se levando hoje o aniversário também do seu filho, Ricardo, que é casado também. Eu acho que pedimos também proteção para os nossos filhos, noras e netos. Todas as famílias e amigos, né? Então, colocando cada um que está aqui, pedindo a graça para todos eles. Colocando também, agradecendo, porque o Papa, graças a Deus, hoje fez até um batizado lá no hospital, né? Você viu, Padre? Que lindo. Já estava bem melhor e fui lá, fez um batizado lá de uma emergência. Olha o Papa. E disse que quando chegasse na paróquia, peça, né? Avisa lá que foi o Papa que batizou. Olha que lindo, né? Então, agradecendo pela vida de muitos sacerdotes, também colocando todos eles nos dias de hoje. Toda a nossa igreja, toda essa preparação para a Semana Santa, né? Você que vai viajar, você que vai estar aí participando. Então, rezando por todos nós. Todos os cristãos estão necessitando de uma graça especial nesse tempo paresmal. E essa vida nova que Deus nos oferece, nesse tempo que nós estamos vivendo, já preparando para a Páscoa. Amém. Quero colocar também o casal Silas e Ellen, que acompanham o Terço Mariano. Rezando também pela conversão da família da Márcia Veronese. Venho agradecer, né? Graça alcançada, graça testemunhada. A Márcia, ela também veio lá do Espírito Santo agradecer uma graça alcançada. Cadê a Márcia? Está aí? Levante a mão ali. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Rezando também pelo Estevão e sua mãe. Agradecendo a graça de ter saído da UTI. Louvado seja Deus. E rezo também com o Célio, que está agradecendo também tantas graças alcançadas. Rezo também pelo Terço dos Homens da Paróquia Marcelino. Paróquia São Marcelino. E também quero colocar o casal que está completando hoje 39 anos de vida matrimonial, que é o Eleido, Eleida e Ângelo. É isso? Eleide. Cleide. É Cleide. Então vamos aplaudir, gente. O bilhete aqui está confuso. Está rindo, padre. Giba, suas intenções para a gente iniciar o Santo Terço. Rezo pelo nosso Papa, mais uma vez. Coloco a pessoa dele, nosso pastor, nossa igreja. Na pessoa dele também os sacerdotes. De forma especial da Canção Nova, nossos irmãos sacerdotes. Na pessoa também do padre Wagner Ferreira, nosso presidente. E por todos os párocos do nosso Brasil e do mundo. Deus abençoe. Lembrando, minha gente, que esta blusa, ela é oficial do Acampamento Mariano, que vai acontecer em Canteveira Paulista no primeiro final de semana de maio. 5 a 7 de maio, teremos aqui um lindo Acampamento Mariano, com a presença do Frei Gilson, do padre Gabriel Vila Verde, padre Francisco Amaral, padre Bruno Antônio, padre Adriano Zandoná. E nós, missionários da Canção Nova, estaremos com você nesse lindo Acampamento com o tema Canção Nova, a Casa de Maria. Então, já quero colocar em oração você que já está aí com as malas prontas para estar conosco aqui nesse lindo Retiro Mariano. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Crie em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Crie no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O por nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheios de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheios de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheios de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oh, meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Você que está aqui no rincão do meu Senhor, você em sua casa, traga o seu pedido de oração, e confiemos a Nossa Senhora, cada uma das nossas preocupações, dores, até mesmo entregue o seu impossível. Enquanto você reza, confie, Nossa Senhora está intercedendo, Ela está com você, segurando nas suas mãos, e intercedendo ao seu Filho Jesus, por todas as nossas realidades, porque Ela é a nossa Mãe. Primeiro mistério doloroso, nós contemplamos a agonia de Nosso Senhor no Horto das Oliveiras. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Quero colocar também o aniversário da Bernadette Gonçalves de Resende. Ela está aqui, completando... É você? Que linda, vamos aplaudir. O aniversário é amanhã, mas já estamos comemorando. Deus abençoe. Colocando também todos os aniversariantes que rezam conosco em casa. Nesse mistério nós contemplamos a flagelação de nosso Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Terceiro mistério, nós contemplamos a coroação de espinhos em nosso Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora do Rosário de Fátima Rogai por nós Quarto mistério Nós contemplamos a subida dolorosa de nosso Senhor para o Calvário Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feito a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nesse último mistério onde nós contemplamos A crucificação e morte de nosso Senhor Quero te convidar a rezarmos juntos pelos doentes Dizendo para você que o nosso Rosário Que essas Ave Marias Que a nossa oração, e nós somos uma multidão Tem poder para poder mudar o diagnóstico Dado pelos médicos Ontem mesmo uma pessoa partilhava O médico marcou a minha cirurgia E nós estamos em oração, rezando por essa pessoa E hoje ela trouxe a notícia O médico disse que não vai precisar de fazer cirurgia Gente, a nossa oração muda o diagnóstico Então você que está nos acompanhando em casa Terceiro agora, nesse último mistério Por quem está doente Por quem está no hospital Na UTI Ou mesmo em casa Fazendo qualquer tratamento Que nós possamos nos unir agora Com a nossa mãe Por todos os doentes Eu vou me ajoelhar Quem quiser e puder ajoelhar Faça isso também Você em sua casa Se você pode, se você não pode Reze em pé, reze sentado Mas que nós possamos agora Nos colocar em intercessão Por quem está doente Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meus Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Jesus, Maria e José A nossa família, vossa é Infinitas graças, vos damos, soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignai-vos agora e para sempre Tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo E para mais vos obrigar Vos saudamos com uma salve Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança Nossa salve A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após a advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre vir-nos de Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Nós vamos para a bênção, Padre, que nosso tempo já está estourado Então vamos nos preparar para receber a nossa bênção Você tem um objeto de abençoar, água Tudo isso nós já colocamos diante de Deus Para que tomada a água e as pedidos E para a nossa colibertação, esse objeto Que os anos de acordo com vossa lei Seja motivo e bênção para aqueles que vão usar Dignais a bênção a cada um de nós Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Muito obrigada você em casa que rezou conosco Obrigada você peregrino Nós vamos encerrar o texto Com aquela oração que Nossa Senhora nos ensinou Na aparição Lá na França A Catarina de Labore Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Maria santa e fiel Ensina-nos a viver como escolhidos Olhos voltados para o céu Tchau 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 Tchau